Este grupo é um barato. A gente podia ouvir alguma coisa. Um grupo que surgiu em São Paulo e está fazendo o Brasil rir, cantar e pensar. Premeditando o Breck. Premeditando o Breck. Premeditando o Breck. Premeditando o Breck. O grupo é Premeditando o Breck. Premeditando o Breck, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Sucesso! Mas esse sucesso corrompe? Você concorda que é possível ser absorvido pela mídia e manter a qualidade? Excelente esse conjunto. Meninas.